Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Eletromagnetismo, motor monopolar, o motor de Faraday, o primeiro motor do mundo. Vamos ver a força magnética em ação? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Como a força magnética consegue movimentar o mundo? Isso! Entender o motor monopolar vai facilitar o entendimento de todos os outros motores. E você ainda vai se divertir muito, pois eu vou mostrar como construir um. E já vou adiantando, é muito fácil. E é claro, sempre tem aquele jeitinho do professor Bairros que deixa tudo mais simples. Para entender melhor esse conteúdo, sugiro que dê uma olhadinha nos tutoriais sobre eletromagnetismo e força magnética que estão na descrição desse vídeo. Vamos lá? O primeiro a montar um motor monopolar foi o Sr. Faraday. Aquele da lei de Faraday, tão importante para o eletromagnetismo. Eu fiz uma animaçãozinha do motor de Faraday, exatamente como ele fez lá pelos anos de 1830 e pouco. O cálice na base contém um líquido bom condutor de eletricidade. Faraday usou mercúrio. Uma haste metálica sustentava um condutor através de um gancho. Uma espécie de fio de cobre que, então, era mergulhado no mercúrio. Dentro do mercúrio havia um ímã. Quando a energia elétrica produzida por uma bateria de volta era aplicada nesse dispositivo, a mágica acontecia. O fio de cobre começava a se mover, a girar ao redor do ímã. Mas como isso é possível? Antes de mostrar como esse motor funciona, vou mostrar como você pode fazer um motor desses em casa. Isso mesmo, é muito fácil. Esse motor é chamado de motor monopolar. E existem muitas versões na internet. Eu vou mostrar um jeitinho bem fácil de montar, inspirado no motor de Faraday. Pegue uma pilha comum, dessas AA de 1,5 volts. Um ou mais ímãs de neodímio, cole na traseira do ímã. Prepare um pedaço de fio condutor. Pode ser cobre, alumínio e até mesmo um clipe. Dobre esse condutor no formato de um M, como na figura. O comprimento tem que ser tal que toque na água, mas não toque no fundo do pote, senão vai trancar. Pegue um pote. Pode ser qualquer um, de plástico ou metal, tanto faz. É só para conter a água com sal. Isso mesmo. Vou usar água com sal para ser o líquido condutor. O mercúrio é muito perigoso. Não use. Mergulhe esse conjunto todo na água. Equilibre bem direitinho o condutor e pronto. O fio vai começar a girar num passe de mágica. Esse é o jeito diferente do professor Bairros. Usar um pote com água e sal facilita a conexão. Na maioria dos tutoriais da internet, mostra uma conexão direto no ímã. Melhor assim com um líquido condutor, vocês não acham? Vejam um motorzinho funcionando. Agora, a explicação. O ímã criou um campo magnético ao seu redor. Nesse caso, com o polo norte para cima. Pelo condutor, circula uma corrente elétrica de cargas positivas. Essa é a corrente teórica, saindo do polo positivo da pilha em direção ao polo negativo. O campo magnético e a corrente interagem. Você lembra o que acontece? Olhar bem nos pontos onde o campo magnético corta o condutor da direita e o da esquerda. Nesse ponto, o campo magnético está cortando a corrente elétrica perpendicularmente. Então, vai aparecer uma força nesse ponto e em todos onde o campo corta o condutor. Vamos determinar a direção dessa força? Usando a regra da mão direita? Isso mesmo! Então, posicionando a mão direita no condutor da direita, os dedos no sentido do vetor corrente para o vetor campo magnético. Não esqueça, tem que ser nessa ordem. A força é para fora da folha. Agora, vou fazer o mesmo para o condutor da esquerda. Sempre posicionando os dedos da corrente para o campo. Não pode ser ao contrário. A força é para dentro da folha. Uma está ao contrário da outra. Veja como fica olhando por cima. As forças orientadas dessa forma formam um binário. Os torques das duas forças se somam e o condutor começa a girar. Esse torque girante será muito importante nos motores e vai depender da intensidade da força e da distância que está essa força do centro do movimento. A unidade do torque é newton metros. Você acabou de ver a alma dos motores elétricos. Nesse experimento simples criado por Faraday em 1830 e poucos. A eletricidade é maravilhosa, vocês não acham? Agora veja o vídeo do motor monopolar feito pelo professor Bairros. Claro, não pode ficar só na teoria. Tem que ver na prática. Você viu nesse tutorial o princípio usado para os motores elétricos criarem movimento? E ainda viu como fazer o motor monopolar de Faraday, o primeiro motor elétrico do mundo? Agora é só usar esse conceito em outros tipos de motores. Mas isso você verá nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!